O basquete cearense fechou o primeiro turno em ótima fase na temporada. Vitória nos quatro últimos jogos. Agora, dando início ao retorno, a equipe volta às quadras, mas em novo endereço. Porém, bem conhecido. Até por quem é do novo elenco. Todo mundo já conhece a tradição desse ginásio aqui do palco do basquete cearense aqui. Acho que contando com o nosso desempenho final do primeiro turno, acho que isso vai ajudar a atrair mais fãs para o nosso jogo aqui. Durante o mês de janeiro, o Carcará vai mandar os jogos no Paulo Sarazate. Vai dar até para matar a saudade da antiga casa. Muito. Aqui é um ginásio que tem a nossa cara, a cara do Carcará, um lugar que a gente sente super à vontade. Estou super ansioso para o jogo. Tem boas recordações daqui e tenho certeza que vai trazer boa sorte também para a gente. Historicamente, o Carcará tem uma boa relação com o Paulo Sarazate. O ginásio se tornou uma espécie de amuleto para a equipe, principalmente em jogos decisivos pelo NBB. Hoje, a equipe da casa enfrenta o Paulistano. Jogo difícil. Afinal, foi o adversário que eliminou o basquete cearense na edição passada do NBB. O jogo contra o Paulistano já tem até uma realidade grande. É o atual campeão brasileiro, é um time muito difícil de ser batido. Tem várias peças, muito bem treinado e vem numa sequência boa, ganhou do Corinthians. Mas a gente também está bastante confiante, estamos jogando bem em casa. Vamos esperar o apoio da torcida, a motivação, tudo para a gente fazer um belo jogo e tentar ganhar deles amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho